Pessoal, bem-vindos ao quadro. Hoje a gente vai resolver um exercício que um dos nossos amigos da Poli, que é a Escola Politécnica da USP, em São Paulo, nos enviou. O exercício é o seguinte. Acha os pontos do hiperboloide x² menos y² mais 2z² igual a 1, onde a reta normal é paralela à reta que une os pontos 3, menos 1, 0, 5, 3, 6. Então vamos começar primeiro achando a reta que une esses pontos. Então tem aqui o primeiro ponto, vou chamar esse ponto aqui de A, vou chamar esse ponto aqui de B. Aqui tem o ponto A, aqui o ponto B, uma reta que une esses pontos. Qual seria essa reta? Essa aqui, uma reta que liga o ponto A ao ponto B, está aqui. Ela começa no ponto A e termina no ponto B. Como que eu faço para achar o vetor que gera essa reta? Porque no final das contas, eu tenho que achar esse vetor que gera essa reta, e esse vetor vai ser paralelo ao vetor que gera a reta normal do hiperboloide. Mas primeiro vamos achar esse vetor aqui. Chama esse vetor de B, tá bom? O vetor B. Para achar as coordenadas desse vetor, eu só vou fazer o seguinte. B é igual à coordenada do ponto B menos a coordenada do ponto A, já que o vetor vai de A até B. Então, as coordenadas do ponto B são, do vetor B são, 5, 3, 6, menos 3, menos 1, 0. Ou seja, as coordenadas do vetor B, 5 menos 3, 2, as dimensões dele, na verdade, né? 3, menos, menos 1, 4, 6, menos 0, 6. Achei. Agora, pensa aqui comigo, ó. Vou mudar de cor. Olha só, essa curva. Uma curva qualquer. Como que eu faço para achar, e faço de conta que essa curva é de 3 dimensões, tá bom? Então, vamos desenhar essa curva aqui. Uma curva de 3 dimensões. Eu nem vou entrar no mérito de desenhar o hiperboloide, não, tá bom? Depois a gente coloca uma figura aqui, e a gente mostra como é o hiperboloide para você. Mas, por enquanto, vamos ficar assim. Eu quero saber a equação da reta que é perpendicular a essa superfície. Como que eu faço para calcular o vetor que gera a reta normal, ou seja, a reta perpendicular à superfície? Se eu sei a equação que rege a fórmula que rege essa superfície, é só calcular esse gradiente, o gradiente dessa função, e nesse ponto aqui. Pronto, esse é o vetor que gera a reta que é perpendicular a essa superfície naquele ponto. Então, vamos calcular o gradiente para qual função? Para essa função aqui, f de x, y, z igual a x ao quadrado menos y ao quadrado mais 2z ao quadrado. Depois a gente vai encontrar relações entre x e y e z. Vamos substituir nessa primeira equação aqui, que é a equação de hiperboloide, e achar os valores. Como que eu calculo o gradiente de uma função? Gradiente de f é o quê? Del f, del x, derivada de f em relação a y e derivada de f em relação a z. Isso aqui vai dar outro vetor. Para que esses dois vetores sejam paralelos, o que tem que acontecer? O produto vetorial desses dois vetores... Então, o produto vetorial desses dois vetores tem que ser igual a zero. O módulo do produto vetorial desses dois vetores é igual a zero. O produto vetorial desses tem que ser igual a zero. Se é igual a zero, não precisa trocar com um módulo. Tem que ser igual a zero. Vamos fazer isso, então. Calculando aqui a função para o gradiente desse f. Então, del é o gradiente de f. Derivada de f em relação a x. Olha, y é constante, z é constante. Então, a derivada de x ao quadrado, 2x. Agora, em relação a y. x é constante, z é constante. Derivada de menos y ao quadrado, menos 2y. Agora, aqui. Derivada em relação a z. x e y são constantes. O resultado dá 4z. Achei o gradiente de f. Agora, eu faço a conta. O produto vetorial entre o gradiente de f e v tem que ser igual a zero. Como que eu faço para calcular isso? O módulo, aliás, o determinante. Esse determinante aqui, ó. I, j, k. Aqui na segunda linha, eu vou colocar o v. 2, 4, 6. E aí, na terceira linha, eu vou colocar o gradiente de f. Então, aqui está o v, agora o gradiente de f. 2x menos 2y, 4z. Isso tem que ser igual a zero. Como que calcula isso aqui? Vamos achar agora as coordenadas desse outro vetor. Primeira coordenada. Coordenada x. Vou escrever aqui por lista. X. Coordenada x. Bom, multiplica. Tem esses caras aqui, né? 4 vezes 4z. Que dá 16z. Menos. Só que menos vezes menos vai virar mais. 2y vezes 6. 12y. Isso tem que ser igual a zero. Afinal de contas, todas as coordenadas aqui tem que ser igual a zero. Coordenada y. É bem parecido. Você esconde essa linha. Essa coluna. E esconde essa linha, né? Vamos fazer. Esconde. Essa linha. Tá bom? E faz a conta. Só que o contrário agora. Ao invés de ser 2 vezes 4z. Menos 6 vezes 2x. É o contrário. 6 vezes 2x. 12x. Menos 2 vezes 4z. 8z. E isso tem que ser igual a zero. E por fim. A coordenada z. É. Eu escondo essa coluna. E essa linha. E multiplico aqui. Só que normal. 2 vezes menos 2y. Menos 4y. Menos. 4 vezes 2x. 8x. Isso tem que ser igual a zero. Quais conclusões que eu tiro dessas equações? A primeira é. Y é igual a 4 terços de z. Só que negativo, né? Y é igual a menos 4 terços de z. Tá certo? Na segunda linha. X é igual a 2 terços de z. E aqui por final. Eu concluo o quê? Que y é igual a menos 2x. O que eu faço com esses valores? Lembra daquela equação lá no início? Que x ao quadrado menos y ao quadrado mais 2z ao quadrado é igual a 1? Então, vou substituir esses valores aqui. Substituir esses valores aqui. Como que vai ficar? O x. 2 terços de z. Agora é álgebra, né? 2 terços de z ao quadrado. menos 4 terços de z ao quadrado mais 2z ao quadrado igual a 1. 4 terços de z ao quadrado menos 16 nonos de z ao quadrado mais 2z ao quadrado igual a 1. Então, tira o MMC de todo mundo. 4z ao quadrado menos 16 z ao quadrado mais... Multiplica aqui por 9. E aqui também. Tá mais 18z ao quadrado igual a 9. Resolve essa conta, né? 4 menos 16 dá... Menos 12. Menos 12 mais 18. 6 z ao quadrado igual a 9. Portanto, z ao quadrado é... Divide aqui por 3. Vai ficar 2. Divide o 9 por 3. Vai ficar 3. Z ao quadrado é igual a 3 meios. Portanto, z é igual a mais ou menos raiz de 3 meios. Achei a coordenada z. Como que eu faço pra achar o x? Lembra aqui da nossa relação. Vamos achar o x aqui. Deixa eu ver que pra baixo. x. Quanto que vale o x? Estava aqui. Vamos continuar nesse lado. x. 2 terços de z, né? Então, de mais ou menos raiz de 3 meios. Ó. Isso aqui. Raiz de 2 terços. Não é 2 terços, né? Raiz de 2 terços. Ao quadrado. Quando você resolver essa conta e simplificar, o que você vai encontrar? O raiz de 2 daqui. 1 corta com esse de cá. Então, aqui você fica mais ou menos raiz de 2. E esse raiz de 3 ao quadrado corta com esse raiz de 3. Portanto, x é mais ou menos raiz de 2 terços. Tá bom? E pra achar o y. O y não é menos 2x? Então, o y é menos 2 vezes mais ou menos raiz de 2 terços. Portanto, o y é menos mais, né? Porque menos vezes mais vira menos. Menos vezes mais vira mais. Duas vezes raiz de 2 terços. Ou, se você quiser escrever de outra forma, as coordenadas... Qual que é a pergunta mesmo? Vamos voltar lá na pergunta. Deixa eu esquecer. A pergunta é... Acha os pontos do hiperboloide, onde a reta normal é paralela, a reta que une os pontos... Ah, aqueles pontos ali, né? Bom, a gente já achou as coordenadas dos pontos, né? No primeiro caso. Na verdade, pode escrever tudo de uma vez, né? Vocês provavelmente já estão acostumados. Então, a solução aqui vai ser mais ou menos... O x. Cadê o x? Raiz de 2 terços. O y. Menos 2x, né? Então, menos 2 raiz de 2 terços. E o z. Cadê o z? Raiz de 3 meios. Raiz de 3 meios. Tá aí, pessoal, a solução do exercício. Agora... E agora a gente colou aqui a função do hiperboloide, da figura do hiperboloide. Tá aqui um hiperboloide. E, nesse caso... Nesse caso... Esse eixo aqui, ó. Vou marcar de amarelo. Esse eixo aqui que eu vou marcar de amarelo. Lembra que a função é assim. X ao quadrado menos... Y ao quadrado mais 2z ao quadrado. Igual a 1. Então, você tem aqui. E aqui. Esse eixo, né? Se eu olhar desse eixo aqui, eu vou ver o quê? Eu vou ver uma... Elipse, né? Eu vou ver sempre elipse. Então, esse aqui é o eixo y. Esse aqui é o eixo x. E esse eixo que sai aqui é o eixo z. Depois você faz aí no mantelado, para confirmar. Mas é só pensar assim. Olhando daqui de cima, você só vê elipses, né? Ou seja, faz y, fixa o y, você vai ver sempre elipse. Se você fixar o x ou o z, você sempre vai ver hiperboloide. Então, esse é o desenho de hiperboloide. Grande abraço. E até a próxima aula. Tchau.